Está se arrumando para quê? Hã? Está se arrumando para quê? Para comer. Olha gente, saiu do banho agora, fez um mistinho quente. Olha gente, olha. Mistinho quente, gente, olha. Só o mi da pipoca, olha. Com seda, queijo seda. Hum, olha. Hum, queijo branco. Olha como está, gente, olha. Eita fila, gente, olha. Não, porque eu tomei banho agora. A água está tão fria, que o meu espinhaçado todo duro do banheiro, eu tenho... para desistir, não é sério. O meu espinhaçado todo duro, eu fiz o que? Pedi para ela preparar um cafezinho com leite, um misto quente na chapa, e eu disse, a gente tem que imediatamente comprar um chuveiro elétrico, né amor? É, gente. Tem que comprar, senão vai me matar. Diz ele que não aguenta mais não tomar banho de água fria. Não é que não, gente. A minha coluna fica assim, dá um S. Porque a coluna dele é atrofiada, gente. A coluna... É desviada, Jaque. Atrofiada. Não, não tem nada de fiado aqui. É tudo claro. A coluna dele é um S, gente. Então, quem aí sofre de dores de coluna, sabe que nesse tempo frio é muito ruim. Então sai do dedo do banheiro roxo, os dedos frangidos, os beiços roxos. Para ele ficar assim com essa carinha vermelhinha, gente, tem que dar uns tapinhas na cara. As orelhas... As orelhas diminuem em dia. Mentira, cresce mais. Não tem como diminuir mais não, amor. Sua orelha é orelha de chinelo. Mas isso aqui é gostoso, irmão. É? É gostoso. Agora, amor... Só que você... Agora esfriou, amor. Esfriou? Está esfriando. Porque você não... Gente, Vânio é horrível para comer. Vânio tem preguiça de mastigar. Eu posso dar ele a comida quentinha. Vai me comer vivo? Só pode, né, meu filho? Não. É porque nós não compramos micro-ombos. É o quê, menino? Micro-ombos. Se nós tivéssemos micro-ombos, a gente botava para esquentar. Abria a cortinha e botava dentro. Agora deu um pouco... Micro-ombos. Micro-ombos é aquilo que... Quadradinho. Quase me engasguei agora. Desculpe a saliva para eu rir. Não, porra. É sério, porra. Por favor. Diz que hoje eu não ia sorrir. Não, mas é sério. Micro-ombos é aquilo que... Onde nós fomos para a geladeira naquele tempo? Aquele... Aquela casinha. A barra é sério, mano. Você me embogaça? Não, pô. Ai, a gente pega... Ai, Deus. A gente abre a portinha. Ai, tem uma luz e um prato. Qual o nome? Micro-ombos. Meu filho, escute. Ai, escute. Eu sei como ele é. Ai, tem aquele pratinho dentro, não tem? Ai, botava o pãozinho dentro ai. Ele ficava girando. Vai sendo uma roda gigante. Ai, você dá um micro-ombos, burra. Você é burra que é a gota, né? Não, você é burra. Eu sou burra mesmo. Eu tenho como dar um micro-ombos, eu. Ai, meu filho. Por que? Ai, gente. Ai, é matuto. Não é matuto, não. Não, isso aqui é pedagênico, não, né? Eu tô chamando ele de matuto, tá ofendendo os matutos. Ai, é pra casa da porra, rapaz. Você tá com brincadeira, já? Tá comendo bosta, porra. Tá com brincadeira. Não tem coisa. Não tem coisa. Não tem coisa pra pra gênico, não, né? Não, meu amor. Isso é guardanapo chique de mesa. Eu tenho que pegar pra pra gênico. Ah, filho da mãe. Se não, eu quero comer. Ei, deixa eu dizer a você. Hã? Micro-ônibus. É aqueles ônibusinho que passa lá em minha mãe. Aqui também você vê. É um mini-ônibus. Menino, vando de ônibus. É o micro-ombos. É aquilo que vende na loja, idiota. Vai ser burra. Micro-ombos. Você é muita burra. E a burra sou eu. Isso é o jumento de carroça. É o jumento de carroça. O micro-ombos. É o micro-ombos. É o micro-ombos. É o micro-ombos, meu amigo. Eu vi na televisão, tá assistindo ontem. Hã? Aí disse, micro-ombos. A partir de 35, não. A parcela. Eu sou idiota. É o micro-ombos, que porra, rapaz. Eu vou comer meu pãozinho. O nome desse trenzinho, amor. Você disse que bota o pãozinho dentro e fica passando uma roda gigante. É micro-ondas. Então vá brilhar e cuidar da televisão. Ele falou. Eu tava deteado ontem ali no escuro do tapete. Hã? Aí disse, loja não sei o que. Vou dizer não da loja não, pra não botar comercial. Hã? Loja não sei o que. Micombos. A partir de 35, rapaz. Então já deu. E tu não comprou um. Aí depois o pão chamou de burja. O nome certo é esse mesmo. É, amor. Então eu que sou burra, né? Eu não sou idiota. Ah, pois. Você que não lembra de mim que você quer. Mas tá com o nome micro-ombos. Micro-ombos. Serve pra que o micro-ombos? Aqueles outros é micro-ônibus. Ah, e o outro? Micro-ombos. E é pra que? Serve pra que? O cara diz que serve pra esquentar comida. Serve pra fazer tudo na vida. Bota na tomada, abre a portinha. É. Fica uma luzinha. Aí fica girando. É. O nome daquilo é micro-ombos, rapaz. Viu? Muito bem. Vânia e o micro-ombos. Falei certo? E eu falei certo, micro-ombos? Não, você é idiota, né? Ah, então eu falei errado, né? Não, não é certo, não. O que o senhor falou que o nome é? Micro-ombos. Tá certo o nome. Ah. É, agora o povo dizia. Vânia tá certo, é micro-ombos. Agora eu vou comprar um negócio daquele, é caro, tia. Não, você disse que comprou ele. Disse que tava de 10x de 39,90. Ah, então... Foi sério. Não é tão caro, não. Disse aí, micro-ombos. Não sei quantos litros. 10x de 39,90. Paga quantos de gasolina? Ah, você falou. Não sei quantos litros. Micro-ombos. É litros. De gasolina? Eu não sei como que chama litros, mas chama litros. Aí você bota... Pra encher o tanque dele é quanto de gasolina? Botei com o pau daquele mesmo, sabe por quê? Ah. Bota o cuscuzinho dentro aí. Ó. Fica girando. Bonitinho, rapaz. E eu ficava na frente assim, cê espiando. É que eu nunca tive muito daquilo, porque eu tô falando assim. É que é por lá, quando eu morava no sítio, né? Tá mandando de que, meu filho? Eu não aguento o morro. Não é porque quando eu morava no sítio, não tinha aquelas coisas, né? É, meu filho. Agora, tem dia que eu vou pro centro. Tu vê lá no centro? Veja. Aquelas galinhas girando naquele negócio. É. Ali o carro fica assistindo. É um forninho. É um forninho? É. Eu gosto daquilo. O cheiro, rapaz. Chegamos em texto. Parece que eu tô tendo televisão. De tão bom que ele vê. O franguinho passando. É, rodando. E assim, eu vou comprar um micro-ombos. É só ter dinheiro. Eu vou comprar um. Agora eu não entendi. Pega não sei quantos litros. É. É o tamanho do micro-ombos. Aí tu acha que esse... Não, não. Aí tu acha que gastando um tanto de litro. Gasolina tá cara, besta. Pra botar nele. Ah, é por causa da porra, rapaz. Você tá com brincadeira. Foi falando sério com você. Você que falou que pega litros. Olha, tua vida é mangá de mim. Você para com isso. Você disse que pega litros. Então me explique. Todo dia eu digo que eu vou parar de gravar com você. E vou parar de verdade. Porque você só quer ter uma. Então me explique. É o micro-ombos da televisão que passou. E os litros? Vai botar onde, né? De gasolina? Eu acho que é o tamanho da caixinha, né? O tamanho da caixinha. Ah. Quanto maior, mais litro. Quanto menor, menos litro. Ah. Eu acho que é isso que ele tem. Eu pensei que ele pegava de gasolina. Essa coisa. Pai, pra cada porra. Não tomar meu café. Pai, pra cada porra. Você não sabe de nada. Quem gostou do vídeo tem coisa o quê? Pode dar esse. É. O de hoje. Delight, gente. Mete o dedo com força. Porque eu falei certo. Se eu tô mentindo, a Telecompre disse. Mico-ombos. 10 de 39,90. E eu quero comprar um daqueles pra poder esquentar meu pãozinho. Minhas coisinhas. Eu vou comprar. Mete o dedo aí com força. E Deus abençoe todos. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau.